Comissão B, Parlamento Nacional, Rússio Ministério Interior, recruta-la lá esse membro PNTL e FON. Deputado Rússio, membro Comissão B, Parlamento Nacional, ne betrata assunto negócios estrangeiro, segurança na defesa, Natalino dos Santos, Rússio do Ministério Interior, atuá-la lá esse recrutamento, bem membro PNTL, tamo atuíro observação Rússio Comissão NEM, atualmente cada unidade PNTL e o município sira a ser menos, não é lhe o seu recrutamento membro PNL completa ou de reforça, segurança e a país. Sim, ainda é importante ter, precisa do Ministério do Interior, o comando geral PNTL atuarei para tal recrutamento, porque é efetivo, então, a polícia latou, a polícia latou também, e a fiscalização a menina, e o terreno lhe lhe o município balo, por exemplo, a NEMSAN e o município Hermera, o PS, o suco balo lá, tamo é efetivo, a PNTL lá, por exemplo, a polícia, o IPF, precisa do netado de recrutamento, tamo nem me recomenda, o Ministério do Interior, recomendo o PNTL, atuá-la lá esse recrutamento, para a polícia nacional, para depois fazer falta de unidade especial, unidade de fronteira, nomos, polícia, e o município. Antes, o comando PNTL RASIC, foi saída na carta, que a parte atuá na pedida do Ministério do Interior, atuá-la o recrutamento do membro PNTL, atuá-la recrutamento, e já tinha, mas o que o senhor realiza. Tudados, não é, o membro PNTL, é muito carregado, a trece. Luciano Amiral, Mário Ferreira, GEMEN.